Deus quer te libertar. Hoje eu quero partilhar com você com muita alegria a experiência do salmista, sim, o Salmo 123 que a liturgia da palavra nos apresenta. O salmista faz uma experiência tremenda do poder de Deus, da intervenção divina e quantas vezes o Senhor também agiu poderosamente te trazendo libertação. Quando tudo parecia perdido o Senhor manifestou a sua graça, a sua glória. E hoje é dia de permitir, de deixar que o Senhor repita este feito na sua vida. Eu não me canso de dizer muito mais o que nós estamos clamando por libertação, muito mais o que nós desejamos então ser libertos, muito mais o Senhor deseja nos libertar. Rezemos este Salmo acolhendo a libertação que o Senhor nos traz hoje. A libertação do pecado, do vício, a libertação de tantas maldições. O salmista inicia dizendo se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que eu diga a Israel neste momento. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. O salmista sabe que essa vitória é alcançada e lhe deve ao Senhor. Foi porque o Senhor permaneceu ao seu lado. Por isso ele saiu vencedor. O que faz ele continuar e dizer então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado e então por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Foi a mão poderosa do Senhor que reteve as armas. Foi a mão poderosa do Senhor que reteve a maldição. Foi a mão poderosa do Senhor que não permitiu que fôssemos esmagados. E ele continua. A nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armaram o caçador. O laço arrebentou-se de repente e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Estávamos presos. Mas o laço arrebentou-se de repente. Só Deus poderia tê-lo feito e ele fez. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Quantos corações que agora estão em profunda oração. Quantos que estão agora clamando a intervenção divina ou poder libertador do Senhor. Senhor, liberta-nos neste dia. Dá-nos a graça, a alegria de experimentarmos a Tua salvação. E que assim como salmista nós possamos também entoar cantos, hinos de glória. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Glorifica o Teu Deus. E neste momento, quantas libertações, sobretudo de tantas opressões, pensamentos maus. Pensamentos maus que vão caindo lá no coração e gerando sentimentos maus. Refreia. Refreia esta maldição que a mão poderosa do Senhor interveia. Repreende no nome do Senhor todo pensamento mau, todo mau sentimento. E glorifica o Teu Deus. Você experimentará um dia totalmente diferente. Porque do Teu coração e dos Teus lábios subiu aos céus um hino de louvor. Onde você chegar, com quem você se encontrar hoje, manifeste a glória de Deus. Manifeste a estas o amor misericordioso do Senhor. e tenha coragem e diga para estas pessoas o que Ele realizou em mim. Ele quer realizar também na sua vida. É isso que o salmista está declarando e testemunhando. O Senhor é grande, poderoso, misericordioso. O Senhor é bom. Obrigada, Senhor, por esta palavra. O nosso encontro já está marcado. Eu te encontro amanhã na meditação diária da palavra de Deus. A cada dia somos nutridos, alimentados, libertos, curados, restaurados por esta palavra. muito provavelmente as pessoas com quem você convive perguntarão o que está acontecendo com você. Você está diferente. Tenha coragem de responder, de dizer a elas é porque eu tenho experimentado o amor, o poder de Deus por meio da sua palavra. Obrigada, Jesus. Foi uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe você. e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.